Música Algo diferente vai acontecer Tenho os olhos da fé, irmão, eu posso ter Um momento sobrenatural acontecendo Inesplendável, mas não impossível O nosso Deus, Ele é indecrutível E todo poder está em suas mãos Um grande movimento vai acontecer aqui Já vejo milagres acontecendo Gigante saindo, corrente se partindo Se prepara a igreja porque Deus está aqui E vai acontecer Uma explosão de poder Vai sacudir, avalar, estremecer, irmão, este lugar Eu profetizo que a glória de Deus vai descer E Deus não encher este templo Está saindo agora Toda enfermidade, câncer, lebre, depressão Eu vejo a mão de Deus Tocando o teu coração Se prepara e bora Perceber Poder em seu Inesplendável, mas não impossível Inesplendável, mas não impossível O nosso Deus, Ele é indecrutível E todo poder está em suas mãos Um grande movimento vai acontecer aqui Já vejo milagres acontecendo Gigante saindo, corrente se partindo Se prepara e bora Porque Deus está aqui E vai acontecer Uma explosão de poder Vai sacudir, avalar, estremecer, irmão, este lugar Eu profetizo que a glória de Deus vai descer E Deus não encher este templo Está saindo agora Toda enfermidade, câncer, lebre, depressão Eu vejo a mão de Deus Tocando o teu coração Se prepara e bora Perceber Poder em seu Não é exato o dia A palavra esterexer E não é seu lugar Não tem uso E a glória de Deus vai ser É o que Deus vai ser Esse meu amor Está saindo agora Toda enfermidade, câncer, lebre, depressão Eu vejo a mão de Deus Tocando o meu coração Se meu pai vai receber Poder o seu Poder o seu Explosão de poder Explosão de poder